E aí pessoal, tudo bem? Demoidão na área de volta aí, já detonando o Tijasmo, o primeiro episódio de Alan Wake 2. Galera, let's go, vamos lá, vamos dar sequência, estamos no hotel assombrado ainda, né? Conseguimos fazer a justaposição com o que aconteceu e foi revelado que Alice está procurando ele, já sabemos, né? E agora ele tem que fugir do hotel, cara, assim, que nem um louco desesperado, porque Alice quer rescatar ele, parece que o hotel assombrado é uma espécie de prisão, a gente fica ali, mental, enfim, então, a gente precisa ser contrário, enfim, ele entregar o clique e tudo ser resolvido, só partiu, bora detonar, bora dar sequência, acho que chegamos a jogar essa parte, né? Então, sem mais tempo longos, tô nem aí, mano. Tchau, 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 tchau. Tem nem mais lanterna, mano. Nossa, não gosto de hotel, sério. Acho que é pra cá, né, mano? Caraca, velho, que... Fada assombrada, é isso mesmo, mano. Fada de hotel, vai o parlamento tower. Parece que é lá que a fada se desenrola, mano. Fada ali agora. Boa Que da porra Que da porra Que da esquerda porra Que da porra Vem lá o Kraite Ai 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 Que da porra Ah Rega meturno Que da porra Imagina Que da porra 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 Mas você nunca pode levar a cidade fora do homem Seja todos bem-vindos, deixe o like por então aí A bomba ainda caught my eye Por favor, ative o sininho e bora com a gente, vamos detonar Mas pessoal, meu nome é Thiago Mais conhecido como Demandropa, quem não conhece Meu canal do Youtube, enfim O Youtube desse canal sempre traz conteúdos novos Conteúdos antigos, jogos novos, jogos antigos Por isso Nós temos nosso canal Quer dizer, de segunda a sábado Nós temos nosso conteúdo O horário do vídeo é Às 5 da tarde, outras 10 da noite E quartas e sábado Nós temos jogos clássicos no canal Enfim Então, bora acompanhar a gente aí Com certeza vai ter algum conteúdo que você vai gostar Olha lá, o jogo está dando muito itens Seja fofo Sabia, velho Sabia, velho Sabia, velho Sabia, velho O que foi? Beleza Ah, é alguma coisa aqui por dentro O que é? Ah, é alguma coisa aqui? Não precisa ser Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, estou atacado que nem um... Você é louco, mano? Meu Deus, estou atacado que nem uma loucura. Vou salvar aqui. Vamos lá, chegamos no hotel. Você é louco, mano? Cara, já, tu vê que já. Vamos lá. Vou de cara sair na porrada com o cara, mano. Você é louco? O cara veio me matar de cara? Que pariu, velho? Essa porra. Retunição 6. O resto, velho. Tá. No lugar escuro. Como vão as coisas? Oi, Alisson. Tudo bem com você aí? Só queria saber como você está. Tentei te ligar, mas não consigo falar. Você, para mim, está afundado no seu processo criativo. Eu sei como vocês. A gente fica quando estão no meio dos seus poderes. Tudo mais desaparece. Tá, foi visto aqui, é o apartamento dela. Como assim? A morte do Alan, ele morreu? Tá louco, está ficando muito instante de novo. A morte do Alan, ele morreu. A morte do Alan. A morte do Alan. A morte do Alan. Ah? A morte do Alan. O que é isso? Olha que engraçado, o seu foco... Ah, meu Deus, eu estou no seu pego... Parece que o negócio do... O que é isso? 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 isso aí mano. Mas vamos embora, vamos tentar ficar até só impedir o... a parada e o outro não apareceu. Beleza galera, é o seguinte, vou ficando por aqui, daqui a pouco estamos de volta aí detonando, mais um episódio de o Shallan Wake todo perde, valeu, daqui a pouco estamos de volta detonando, a história não acabou, estamos atrás da Alice, Alice aí com certeza ela tem a chave de tudo para resolver o problema, daqui a pouco estamos de volta, valeu, um abraço para o chameleon aí, tchau!